A Amazônia é um bioma cheio de riquezas incalculáveis que saltam aos olhos de todo o mundo. Recursos preciosos como água doce, petróleo, ouro e inúmeros outros estão presentes em seus quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Riqueza essa que é cobiçada inclusive fora do Brasil. No começo do século XX, atraídos por essas riquezas. Grandes titãs da indústria global ergueram empreendimentos colossais no local. A primeira ferrovia construída no meio da selva. A cidade de 1,6 bilhões de dólares criada por ninguém menos que Henry Ford. E uma fábrica gigantesca que foi construída no Japão e rebocada até o meio da selva. No vídeo de hoje do Desvendando Negócios, você irá descobrir como homens acostumados a lidar com grandes empreendimentos a nível global fracassaram na selva amazônica. A riqueza da Amazônia é praticamente impossível de ser calculada. Contando com cerca de 20% da água doce do mundo, 40 mil espécies de plantas e 6 mil espécies de animais, a Amazônia possui recursos bilionários se explorados de forma comercial. Recursos minerais como ferro, ouro e nióbio. Gigantescos campos de petróleo e gás natural e madeiras de alto valor. O desejo de se construir riqueza na Amazônia não é novo, inclusive fora do Brasil. O primeiro grande empreendimento originado na selva amazônica foi a ferrovia Madeira Mamoré. A ferrovia Madeira Mamoré foi idealizada em 1857 e tinha como objetivo levar a produção de látex da Amazônia Brasileira até o Oceano Atlântico, onde seria exportada. Além disso, a ferrovia serviria como instrumento de garantia da soberania brasileira na região então disputada com a Bolívia. O empresário americano Percival Fáqua, que fez fortuna com ferrovias e bondes em países da América Central, assumiu o projeto e iniciou sua construção em 1907. Fáqua sonhava em construir ferrovias em toda a América Latina, e considerava Madeira Mamoré seu cartão de visitas para o futuro de seus empreendimentos. A construção da ferrovia enfrentou enormes dificuldades, como doenças e acidentes de trabalho que levaram a centenas de mortes. Sendo concluída em 1912. A ferrovia operou por seus primeiros anos, até que uma grande mudança no mercado de borracha afetou drasticamente seu funcionamento. Países do leste asiático como a Malásia, entraram no mercado oferecendo látex mais barato, afetando drasticamente a ferrovia de Fáqua. Com os prejuízos recorrentes, o Estado brasileiro tomou posse da ferrovia, dando fim ao sonho de Fáqua de construir uma ferrovia que cortasse a América Latina. Apesar do fracasso na selva amazônica, Fáqua teve enorme importância na economia brasileira, fundando a Light Companhia de Energia do Rio de Janeiro, e a Itabira Iron, que mais tarde seria as bases da fundação da Vale do Rio Doce. A ferrovia foi de grande importância para a região norte-brasileira. Contribuindo para a soberania do país e operando até o fim dos anos 70, além de ser um dos motivos para a fundação da capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Poucas décadas depois, era a vez de outro titã da indústria se aventurar na Amazônia. Buscando também o látex da floresta, o poderoso Henry Ford. No ano de 1927, a Ford era então uma das maiores empresas do mundo. As vendas de seu modelo T garantiram a Ford o lugar isolado de maior montadora global. O que demandava uma enorme quantidade de borracha para a produção de pneus para seus veículos. Como citado na história anterior, o neste asiático passou a dominar a produção do material e Henry Ford não estava em uma situação confortável. Visto que a região era controlada pelos britânicos, que tinham montadoras rivais a Ford. Ford viu então na oferta brasileira de terras nas margens do rio Tapajós, no estado do Pará, sua oportunidade de ouro de ter seu próprio fornecimento de látex. Além de inúmeros outros insumos que a região poderia gerar. O governo brasileiro ofereceu a Ford cerca de 15 mil quilômetros quadrados de terras e isenção total de impostos nas exportações originadas da região. Ford então ordenou que fosse iniciado o projeto da Forduândia. Uma cidade americana em plena selva amazônica que teria fábricas, casas, escolas, hospitais e todas as instalações de uma típica cidade americana. Ao contrário de Farqua, o projeto de Ford fracassou desde o início. Engenheiros americanos inexperientes na região. Cometeram erros no cultivo das seringueiras, facilitando a disseminação de pragas, o que praticamente zerou a produção. Revoltas trabalhistas também ecoaram na cidade, com operários descontentes com o trato e com a alimentação à base de hambúrgueres dos americanos. Na maior dessas revoltas, o exército brasileiro teve de intervir na cidade para conter os manifestantes. No início da década de 40, novas tecnologias permitiram a fabricação de pneus através de derivados do petróleo, consolidando de vez o fracasso amazônico da Ford. Com o falecimento de Henry Ford em 1945, seu neto Henry Ford II assumiu a empresa e deu fim ao projeto da Fordlândia, vendendo os ativos ao governo brasileiro. A Fordlândia então se tornou o município do estado do Pará. Sua população atual é de cerca de mil habitantes e ainda hoje existem várias estruturas construídas da época. O fracasso de Henry Ford não impediu que algumas décadas depois, outro magnata americano iniciasse mais um empreendimento colossal na floresta amazônica. Desta vez se tratava de um empresário pouco conhecido, porém com uma das maiores fortunas do mundo. Daniel Ludwig O empresário de Nova York possuía negócios no ramo de construção de navios em diversos países do mundo, além de ser dono de navios petroleiros. Ludwig viu outra riqueza a ser explorada na Amazônia, a celulose. E para isso adquiriu uma área de mais de um milhão de hectares na divisa entre os estados do Pará e Amapá, porém ele iria precisar de uma verdadeira instalação industrial, além de uma grande fonte de energia elétrica. Sabendo das dificuldades de se construir um complexo dessa magnitude em plena floresta amazônica, Ludwig possuía grande expertise em construção naval tinha um plano extremamente ousado até mesmo para os dias atuais. As instalações industriais e a usina termoelétrica seriam construídas em cima de flutuantes, a 25 mil quilômetros de distância em estaleiros japoneses, e seriam transportados pelo oceano até as margens do rio Jari, na divisa entre Pará e Amapá. Quando prontas As instalações levaram 52 dias para cruzar três oceanos, e foram posicionadas na floresta para que se iniciasse a produção. A fábrica foi instalada em uma base de maçaranduba, árvore natural da região que é mais forte que concreto, e a usina de energia era movida a petróleo. Porém com possibilidade de ser convertida para cavacos, outro tipo de madeira presente na região. A Jari Celulose começou a operar na década de 70 visando exportar 100% de sua produção. A região não contava com a infraestrutura necessária a esse tipo de empreendimento. Como portos, estradas e ferrovias para escoamento da produção, sendo assim construído juntamente com a fábrica e a usina de energia. Uma cidade chamada Monte Dourado surgiu no local para abrigar os trabalhadores do empreendimento. Com um custo total de cerca de 1 bilhão de dólares em valores atuais, a produção do empreendimento não saiu conforme o esperado, enfrentando diversos problemas financeiros e fazendo com que o poder público voltasse a atenção ao local. À época, Ludwig era considerado o maior proprietário de terras do Ocidente, porém ter um americano como dono de uma grande porção de terras na Amazônia não era algo bem visto no país. Além dos problemas financeiros do empreendimento, Ludwig começou a ter diversos embates com o governo brasileiro. Fazendo com que no ano de 1982, o controle da Jari fosse assumido pelo Banco do Brasil e um grupo de 23 empresários apontados pelo governo. A Jari mudaria de dona novamente anos mais tarde, no ano de 2000 quando o Grupo Orça de São Paulo assumiu o empreendimento. Ainda hoje a companhia está em operação, faturando cerca de 600 milhões de reais por ano e produzindo celulose destinada à exportação. O projeto Jari originou também uma outra companhia que hoje atua no local produzindo caulim, material utilizado em diversos produtos industriais. Daniel Ludwig, apesar de extremamente bem-sucedido em empreendimentos espalhados pelo mundo, se juntou ao grupo dos grandes titãs industriais vencidos pela floresta amazônica. Deixando, porém, uma estrutura industrial construída com ousadia e inovação em um local remoto e de difícil acesso. Os três casos nos mostram que apesar de inúmeras riquezas existentes, a Amazônia é uma região tão desafiadora que impôs grandes dificuldades até mesmo para empresários que são verdadeiras lendas dos negócios. Nos dias atuais a Amazônia conta com grandes projetos de mineração, como o complexo de Carajás no Pará. De propriedade da mineradora Vale, e é a maior operação de minério de ferro do mundo. Exploração de bauxita para produção de alumínio, campos de petróleo e um grande polo industrial que conta com inúmeras multinacionais em Manaus. Esses exemplos mostram que é possível desenvolver projetos de forma sustentável e ao mesmo tempo preservar aquela que é uma de nossas maiores riquezas. Se gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse.